Então pessoal, hoje a gente parou aqui pra montar um roteiro, a gente vai conversar pra ver como vai ficar o roteiro do Dia das Mães que tá chegando, então a gente tá nessa pendenga porque tem menos de uma semana pra produzir e a gente vai desenrolar agora, então vamos lá. Aí você vai dar um corte agora, no meio da gravação, você não vai botar essa partinha falando. A gente pode seguir essas duas linhas, mas qual seria realmente mais interessante? Porque tipo, com a qualidade que precisava a gente fazer agora, fazer o emotivo daria pra atingir o cabo novo. Então, já tem que começar a execução, é só isso. O plano está escrito, agora é chegar, vamos conhecer. Gente, eu preparei, acabei de preparar um gravador com microfone de lapela, porque a gente precisa fazer uma gravação de uma narração. A Bruna vai narrar um textinho pro nosso vídeo do Dia das Mães, que a gente vai estar preparando essa semana pra soltar até o final de semana. Vamos lá? Vamos. A gente poderia fazer um de palavras mesutivas, né? Explica melhor, porque eu acho que a gente tem um troco direito. Um dia eu perguntei pra mamãe como eu vim para o meio. Um dia eu perguntei pra mamãe como eu vim para o mundo. Parecia uma pergunta muito difícil, porque ela pensou, pensou, pensou... E aí, ela me deu aquele sorriso, me pegou no colo e respondeu... Você era uma sementinha, e como toda sementinha, eu senti você crescer. Eu escutei o seu coraçãozinho e cantei várias vezes pra você. Tinha dias que a mamãe chorava, às vezes a mamãe não levantava. E às vezes eu sentia vários chutes, mas a mamãe sempre te amava. No dia que descobriram que eu era uma menininha, mamãe disse que chorou horrores. Mas até hoje eu ainda não entendi. Como ela sabia que eu era uma menina sem ter me visto? Acho que é coisa de mãe. Ela sempre tá certa. Pelo menos é o que o papai me disse. A mamãe me deu vários paninhos com meu nome, mesmo sem eu saber qual era. Acho que ela é mágica, porque até o futuro ela descobriu. Hum, vovó bobinho. A mamãe me disse que quem estava com ela lá na hora em que eu nasci era a vovó. E o papai tava filmando tudo. Ele queria guardar todos os meus momentos. E no instante em que a mamãe me viu pela primeira vez, ela disse que eu já era a sua filha. Mas ela estava se tornando a minha mamãe. Ai, que fofinho. Ela vai dar um beijo. Ela vai dar um beijo. Tchau, tchau.